Flagramos trabalhadores com uniformes da Prefeitura em um caminhão caçamba com o emblema da Secretaria de Infraestrutura jogando cascalho na buraqueira da Avenida Marquer de Pombal, no bairro Tiradentes. Um trabalho que ameniza o problema, mas que nesta tarde já deve ter virado pó e vai ser levado de vez na primeira chuva prevista para esta sexta-feira e sábado. Os tradicionais serviços de tapa-buracos, que consumiam cerca de 400 mil reais por dia em Campo Grande, foram suspensos há cerca de um mês, logo depois que Alcides Bernal retomou o comando da Prefeitura. A alegação é de que não havia dinheiro para pagar as empreiteiras. Por conta do mau estado das vias, inúmeros contribuintes fizeram protestos em diversos pontos da cidade.